O perdão é algo que está relacionado conosco, com a nossa paz interior, com o estado que a gente está vibrando, e não com o do outro. Por isso, sempre que tiver uma situação que envolva um pedido de perdão, perdoe. Perdoe você. Não fique esperando que o outro te peça perdão. Apenas perdoe. Mesmo que aquela pessoa não queira falar com você, não tem problema, mas você está fazendo a sua parte. Você está se livrando de um fardo, de um peso, que você não precisa carregar. Se o outro carrega, o problema é dele. Nem sempre perdoar significa você conviver, confiar de novo naquela pessoa, não é isso. Perdoar é você não nutrir sentimentos ruins, sentimentos de raiva, de mágoa por aquela pessoa que, de repente, fez algo que você se sentiu mal. Então, isso não quer dizer que você precise confiar novamente, conviver com essa pessoa. Mas perdoar, no sentido de você não guardar mesmo nenhum tipo de ressentimento, é imprescindível para o seu equilíbrio interior. Porque se você não faz isso, você está se sobrecarregando com uma energia ruim que você mesmo está produzindo. E no momento que você produz essa energia, você está se tornando compatível com a energia que a outra pessoa também está produzindo. E aí, muitas vezes, você está de boa e o outro está vibrando ruim para você e você assimila. Quando você perdoa, não. Você saiu da frequência daquele outro que possa estar ainda magoado e te desejando algum mal.